Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, mano, lembrando, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, mano, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, lembrando, se é novo, mano, se inscreve aqui, deixa seu like e não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, demorou? E, mano, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, que é muito importante, demorou? E é o seguinte, rapaziada, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um bike check pra vocês, só que, mano, hoje não vou gravar com a minha bike, tá ligado? Já vou estar gravando com uma outra bike, lembrando, meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, certo, mano? Segue lá e fortalece a gente lá, demorou? Então é o seguinte, galera, hoje eu vou estar gravando um bike check com essa viking verde aqui, mano, hoje eu vou estar gravando com ela, e quero também agradecer, mano, meu parceiro Juan, tá ligado, que me emprestou a bike dele, mano, pra gente gravar, então, mano, salve pra você, mano, tamo junto E também meu amigo tá aqui comigo também pra gravar junto comigo, que é o Lucky Flash, mano, o Lucas, então, mano, tamo junto, o Lucas, se você estiver vendo esse vídeo depois, tamo junto, mano, o Instagram deles vão estar aqui na descrição do vídeo, certo, mano? Vai estar tudo na descrição E é isso aí, galera, então vamos lá fazer o bike check, mano, e é o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, mas essa, acho que faz uma ou outra semana, eu fiz um vídeo de bike check da minha bike, tá ligado, mano, e vocês gostaram bastante Então eu vou estar fazendo hoje nesse vídeo, mano, então eu vou estar fazendo um outro, tá ligado? Então, deixa o like pra quem curte esse vídeo de conteúdo, demorou? Então é isso aí, galera, vamos fazer aqui, ó, hoje com ela, mano, ó, verdona, né, mano, vamos gravar esse vídeozão pancada, então, partiu, mano Fala aí, galera, beleza, está começando mais um vídeo aqui no canal, mano, lembrando, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal Mano, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, lembrou, se é novo, mano, se inscreve aqui, deixa seu like, e não esquece de ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal, demorou? E, mano, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, que é muito importante, demorou? E é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, estamos aqui pra gravar mais um bike check pra vocês, só que, mano, hoje não vou gravar com a minha bike, tá ligado? Hoje eu vou estar gravando com uma outra bike, lembrando, mano, meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, certo, mano? Segue lá e fortalece a gente lá, demorou? Então é o seguinte, galera, hoje eu vou estar gravando um bike check com essa viking verde aqui, mano, hoje eu estar gravando com ela E quero também agradecer, mano, meu parceiro Juan, tá ligado, que me investou a bike dele, mano, pra gente gravar Então, mano, salve pra você, mano, tamo junto E também meu amigo tá aqui comigo também pra gravar junto comigo, que é o Lucky Flash, mano, o Lucas Então, mano, tamo junto, Lucas, se você estiver vendo esse vídeo depois, tamo junto, mano O Instagram, eles vão estar aqui na descrição do vídeo, certo, mano? Mas tá tudo na descrição E é isso aí, galera, então vamos lá fazer o bike check, mano E é o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, mas essa, acho que faz uma ou outra semana Eu fiz um vídeo de bike check da minha bike, tá ligado, mano? E vocês gostaram bastante Então eu vou estar fazendo hoje nesse vídeo, mano, então eu vou estar fazendo um outro, tá ligado? Então deixa o like pra quem curte esse tipo de conteúdo, demorou? Então é isso aí, galera, vamos fazer aqui, ó, hoje com ela, mano, ó Verdona, né, mano? Vamos gravar esse vídeozão pancado, então partiu, mano Gente, galera, tamo aqui pra gravar o bike check Mano, tô aqui com o Lucas, manda um salve, Lucas Mano, se vocês estão vendo, mano, o moleque, mano, calma aí Ixi, mano, aí, dá aí, agora vocês conseguiram ver ele, demorou, galera? Iluminação de foda aqui É, mano, aqui a gente tá contra o sol, rapaz, a gente veio num lugar um pouco improvisado Mas é isso aí, demorou? Então, galera, como vocês podem ver, tamo aqui com a viking verde florescente, tá ligado? É verde florescente, né, Lucas? É, na minha visão tá, se eu for da autônica, a pô não é minha É, mano, mas é verde sim, mano, acho que é verde florescente Eu acho, né, mano, existe mais verde que isso Mas eu acho que é verde florescente Então, mano, vocês podem ver Né, mano, que ela é muito diferente da minha, tá ligado? Muito mesmo, mano Até o quadro é diferente, a cor Só que, mano, ó, é viking, tá ligado? É o mesmo modelo, mesmo nome, só que muda muita coisa, mano Vocês já podem ver logo de cara Que, mano, muda muita coisa, né, Lucas? É, muda pra caramba Você, tipo, só de bateria, não sei a ver É o trabalho, parece, mas a marca mesmo Só é praticamente o mesmo Mas é outro, no outro sentido, tá ligado? É verdade, mano, é outra coisa, galera É tipo, mano, literalmente, outra coisa Então, vamos começar, primeiramente, mano, pelo quadro, mano Que é muito diferente da minha, tá ligado? Mano, meu quadro é, tipo, mano, eu vou explicar pra vocês Vamos começando pelo quadro, vocês já podem ver que é um pouco diferente da minha, mano Tipo, muito mesmo, ó, aqui é verde florescente É verde, tá ligado? Enfim, então vamos lá, mano, começar Primeiramente, vocês podem ver que não tem, né O nome que tem na minha, que é X-Tuff29, né, mano Esse aqui não tem, que é outro modelo Mano, no vídeo, eu acho que vai ter outra cor, Lucas Porque eu acho que no vídeo vai ter outra cor, mano Tipo, no vídeo aqui, parece que tá meio escuro, tá ligado? Meio escuro aqui, no vídeo tá meio claro Não sei se vocês conseguem ver, mano Eu acho que tá meio escuro, meio claro, tá ligado? É, dá uma escurecida por causa da sombra, eu acho Isso, mano, dá uma escurecida Eu acho que dá uma escurecida no vídeo, tá ligado? Mano, pisei num... Mano, pisei num negócio, num espinho aqui, mano Mas enfim, então, mano, é um pouco diferente da minha Já expliquei duzentas vezes Mas é vejo pra gente, tá galera? Então vocês podem ver que o quadro aqui, mano, é diferente do meu, tá ligado? Por quê? Agora eu vou tá explicando pra vocês Porque é diferente O meu quadro, mano, ele faz assim, tá ligado? Ele desce assim pro lado, mano Ele faz assim, ele desce assim pro lado, tá ligado? Esse de cima, ele desce assim pro lado, tá ligado? E esse aqui, esse quadro de baixo É menor que o meu, tá ligado? Mas tipo assim Muda pouca coisa, tá galera? Muda pouca coisa Então tipo assim O quadro daqui de cima é assim Dos dois lados E é diferente, tá ligado? Esse aqui não, galera Esse aqui é quadradão, tá ligado? É quadradão Tipo, esse aqui também, mano É quadradão Tipo, acho que no vídeo vocês não vão ter, né mano Muita visão Mas, mano É quadrado, tá ligado? Aqui parece que tá meio amarelo, mano Não sei Mas tá aí, galera Né, mano? É um pouco diferente da minha Mas é a mesma coisa, tá ligado? Enfim Então, galera, ó Vi quem tá aqui, certo? Mas podem ver que tipo Mano O pé de vela também, ó É igualzinho o meu, certo? Tipo É quase igual, mano Muda Tipo Muda pouca coisa, ó Tipo, esse aqui é igual, tá ligado? O disco é um pouco diferente, né mano? O meu disco é diferente, ó Até isso aqui, mano De tirar a roda É diferente Isso aqui, mano É diferente Eu não sei que marca que é, mano É Dash, mano, galera Dash, mano O meu é da GTS Pra quem não sabe O meu é da GTS Então esse aqui, ó Dash, mano E esse aqui, mano É o amortecedor, mano Que eu queria muito colocar na minha, mano Que é o Spiner 300 Mano Por quê, galera? Esse amortecedor aqui, mano É muito bom, tá ligado, mano? Você manda uns graus Você pode mandar grau, mano Que isso aqui, mano Amortece demais, mano Amortece demais, mano Mano Vamos mostrar pra vocês Ô, Lucas Dá uma amortecida lá Pra eles verem, mano Como que é, mano Tipo Faz só assim, tá ligado? Pra eles verem, mano Ó Ó, o bagulho Tipo, segura pra caramba Aí você vai ver Tipo, aqui você tá fazendo um pouquinho de força Tá ligado? Imagina se você tiver no grau O bagulho vai segurar demais Vai segurar É muito bom É muito bom esse amortecedor, galera Só que É muito caro, mano É Spiner 300 É trezentão, mano Acredita? Trezentão, mano É, tipo Mano O nome tá aqui Spiner 300 E o amortecedor é 300 Mas então como eu expliquei, galera Não muda muita coisa, tá? Muda, tipo, pouca coisa Mas, mano Eu queria muito colocar Só que é muito caro, mano Muito caro Então Por enquanto não Então, tipo assim Aqui, galera Vocês podem ver, ó Com o trocador é diferente do meu Mano O meu da GTS aqui é da Shimano Tipo, é diferente, tá ligado? É muito diferente do meu Tá ligado, mano? Tudo Shimano O guidão é da H... W... W... G... Eu acho que é W isso aqui, mano Que eu confundo muito com Y, né, mano Eu não sei qual que é Mas, enfim É G Sports, tá ligado? O guidão, mano Vocês podem ver Quase do tamanho do meu, tá ligado? Na verdade, mano Eu acho que esse guidão aqui É um pouco menor que o meu, tá ligado? Um pouco menor, mano Um pouco menor Tem um pouco aqui que é Pro X, tá ligado? Então, mano É basicamente esse é a bike, né, galera? E, tipo Mano, essa bike aqui tá com os adesivos Tá com os adesivos, mano Tipo, tá sendo os adesivos, tá ligado? Porque, assim Pra quem não sabe Quando você compra, mano Uma bike dessa Ela vem com adesivo, tá ligado? Tipo, vem com adesivo É, mano Meio que saiu É verdade, mano Tem um pouco aqui, ó Que ele tirou, galera Acho que ele tirou E tem um pouco ali, mano Tipo, ali, ó Bem ali, ó Então, tem um pouco, mano Então, resumindo Ela era bonita Quando tinha os adesivos Só que, mano Acho que agora ficou mais bonita, né, Lucas? É, tipo Aí vai do gosto da pessoa Se a pessoa quer ou não quer, sabe? É verdade, mano Isso vai muito do gosto da pessoa, tá ligado? Tipo, eu queria muito tirar a minha, galera Só que, mano É difícil, mano Tem que passar uns negócios Passar óleo de cozinha Não fica a marca da cola e tal Aí fica, tipo, meio feio Você acaba estragando a roda É verdade, mano Bem isso Tipo, fica muito a marca da roda Fica muito Marca disso aqui, ó Aí, mano, fica feio Só que o dele aqui, mano Tem isso aí e isso aqui Então, tipo assim, mano Quando ele tá andando Parece que, tipo, a galera nem repara, mano Mas Ficou da hora, né, mano? Ficou Ficou massa, mano Tipo Pretão Pretão, mano O meu, galera, ele é Acho que é preto brilhante, tá ligado? Eu não sei como que fala Mas é preto brilhante Um preto metálico, como diz assim, né? É, mas É, isso aí, mano Acho que é preto metálico E o meu, tipo Se eu tirar, mano Acho que o meu fica bonito, tá ligado? Não sei Mas depende muito do gosto, né, galera Depende muito do gosto da pessoa De tirar o adesivo e tal Mas, mano, o dele Acho que o dele é fosco, mano Se não tô enganado Acho que é fosco Não sei Mas, mano Se eu pintar de brilhante Pintar essa parte aqui, ó É, mano Vai ficar muito linda A Viking, certo? Mano, eu não sei o que significa isso aqui Ah, é, é Aro Aro 29, mano Ah, pode até fazer sentido, mano A minha é X29 Essa aqui É, mano Não sei se faz sentido, né, mano Eu sou meio Meio, vocês sabem, né? WX1Vic Colocando BR, então, mano Essa aí é a Vikingzona, certo, galera? Tipo, mano Não tem muita coisa Né, mano É, tipo, diferente da minha Só que, mano Eu não sei, galera É só Mano, sem contar que essa bike anda demais Mano, eu tava zoando o dono dessa bike, mano Que, velho Parece que tem motor nisso aqui, mano Porque, mano Você anda, anda Parece que você não alcança o bagulho, tá ligado? Mas, Lucas Depende muito da perna da pessoa É, lógico Depende, né, mano Tem que ficar uma perna trabalhada aí É, mano Porque a pessoa trabalha muito, tá ligado? Pra andar muito Pra andar, né, mano Pra andar bastante Então, tipo Cara, só que É a mesma coisa, né, mano Tipo Só se você pedalando mais Você alcança Então, mano Essa aqui é a Viking, mano Muito linda, mano Você é louco Mano, eu pretendo muito, galera Fala pra vocês Eu pretendo muito ter outra, mano Eu quero ter outra, tá ligado? Só que desse estilo aqui, mano Desse estilo Eu tenho a X29 Pra quem não sabe É diferente um pouco dessa Que muda o quadro E eu quero ter outra, mano Eu quero ter outra E talvez ano que vem Que eu estiver trabalhando, né, mano Eu quero ter outra Ou, né, mano 2020 É 2021 ou 22? É 2022 É, 2022 É, 2022, mano Que eu talvez Eu estar trabalhando em 2022 ainda Então, quem sabe Eu não compro uma dessa Mano Pra vocês terem ideia Mano Custa, tipo Essa bike, galera Custa mil e Mil e quinhentos Mil e setecentos Acredita, Lucas? Mano É, mano Tipo, resumindo Dói bastante Eu paguei muito mais barato Que essa, mano Chega nem perto Dos pés que ele pagou nessa Porque, mano Foi mil e quinhentos Mil e setecentos Mano É muito caro Só que claramente A minha eu comprei na loja, né, mano Então, tipo Obviamente A minha vai sair Barata Mas a dele, mano Ele comprou Tirou da loja É a mesma coisa Você pegar o carro assim Comprar e tirar Na concessionária Zerado É, mano Zerado Então, a dele Ele tirou, mano Dá boja mesmo Tá ligado Então, enfim Mano, é isso aí Lembrando, galera O Instagram do Lucas Tá aqui na descrição do vídeo Certo, mano Segue o leque lá O canal dele também, galera Tem um canal Se inscreve no canal dele Pra ele chegar Quem gosta de gameplay Tá ligado O joguinho Dependendo do jogo Eu vou estar trazendo vários Tá ligado Variado Então, é isso aí Valeu É isso aí, galera Ele vai estar Mano, pra quem curte jogo O canal dele, mano É, mano O canal dele é muito da hora Galera, recomendo Ajuda ele a chegar a 300, né, Lucas É, 300 subs, mano É, tá difícil, mano Eu tô indo Tá ligado É o que eu gosto Mano, eu convico Até o final do ano Se chegar mil inscritos Mano Até o final do ano Se chegar vai ser foda Não, mano Vai ser foda, mano Tá ligando os projetinhos aí Tá ligado É, mano Mano, esse é que eu gosto, mano Esse é que é foda, mano Mas, enfim Então, galera Essa aqui é a Viking Certo Pra que vocês tenham gostado do vídeo Mas se vocês gostaram Carimbo, dê no like, mano E segue a gente no Instagram É isso aí, mano Agora eu vou virar a câmera Aqui pro final do vídeo Pra vocês, né, mano Porque, né Eu tô gravando contra a câmera Com a câmera virada Pro outro lado, né, mano Se é que vocês me entendem Então, é isso aí Espero fazer o bem Um bike check, ó Escrito Viking Tá ligado Tudo aí Eu acho que eu mostrei tudo Tudo, né, Lucas É, basicamente tudo Se tiver alguma coisa aí Faltando aí Vocês colocam no comentário Tá ligado A gente lê aí É, mano A gente lê, tá ligado E é isso aí, mano Então, lembrando, mano Isso aí Tá ligado Bike louca, mano Mano, eu ia pegar uma verde Só que, mano Mano, azuis Eu gosto mais das, tá ligado Lucas, qual que você pegaria Se eu fosse pegar uma dessas Qual que você pegaria, mano De alguma cor Ah, sei, ótimo Eu acho que o pretão É que eu gosto mais de preto Preto ou vermelho Tipo, qualquer assim Dessas duas eu pegaria É uma cor que eu gosto pra caramba É, mano É, mano É da hora, mano Tipo Se um dia ele pegar uma, mano Mano, a gente vai gravar pra você A gente vai Mas um dia ele pegar, tá ligado Não sei se você vai pegar, né, mano Vamos Vamos ver, mano Desculpa pelo vento aí Não sei se você tá batendo vento na câmera, né, galera Porque, tipo, mano A gente tá num lugar, mano Pra vocês terem ideia A gente tá num lugar, mano Que, velho Mano, aberto, mano Mano, não tem nada Se tem uma casa que tá construindo Tá uns tijolos aqui Meio jogados Mas, enfim Então é isso aí Vou abrir a câmera, mano Pra gente terminar o vídeo usando Morou? E aí 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 E aí